E aí galera do Youtube, eu estou falando com vocês mais uma vez, estamos aqui com a Hornet CB600F 2012 e vamos estar demonstrando para vocês o local da numeração do motor dessa máquina aqui e também do chassi, beleza? Essa aqui sofreu uma colisão frontal aí ó, e danificou bem aqui a frente do veículo, mas façam aqui do lado esquerdo pessoal você olhando o veículo de frente, você já vai visualizar aqui a numeração do chassi, bem facinho tá? A numeração do motor também do lado esquerdo aqui, você olhando o veículo de frente, olha aqui atrás do cabeçote ó, tem um espaçozinho aqui ó, aqui para tirar um decalque e talvez até a foto é bem fácil agora o decalque vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também nada aí que seja impossível fazer Valeu Hornet 2012, essa belezura aqui ó, numeração do motor e do chassi Valeu pessoal, obrigadão, deixe seu like, se inscreva no canal e até uma próxima, valeu!